É a fonte do funk, tá bom? Colei lá na casada, gata na festinha de quebrada Na tabaca, dei um raspa, já tô voltando O meu sol explode, as caixas arrebentam os porta-malas Vários alarmes dispara, já tô chegando Colei na favela, um monte do zela É vla-plu-vla-plu-vla-plu-vla-plu O rock é na viela, a doce na boca dela Na boca dela, só lança pra todos e nóis tá na sombra Atrás da água de coco, mostramos tudo o meio porque nóis é a soma Moscou, nóis clonou Moscou, nóis clonou Moscou, nóis... Bonde do zaú, whisky, o edipo Debaixo do copo, malandro O pai tá na rua, o pai tá na lua Negócios, negócios, forgando Bonde do zaú, whisky, o edipo Debaixo do copo, malandro O pai tá na rua, o pai tá na lua Negócios, negócios, forgando Ao vivo em acordes, esse é o DJ do Zan Pérez, porra, mano Pô, rola, via Olhei lá na casada, gata, na festinha de quebrada Na tabaca, dei um raspa, já tô voltando O meu som explode, as caixas arrebentam os porta-mala Vários alarmes dispara, já tô chegando Olhei na favela, o monte do zela É vla, plu, vla, plu, vla, plu, vla, plu Dog é na viela, docinho na boca dela Na boca dela, o sol nasceu pra todos e nós tá na sombra Atrás da água de coco, mostramos tudo no meio porque nós é a soma Moscou nós clonou, Moscou nós clonou, Moscou nós Bonde do Zéu, whisky, o Edibu, debaixo do copo, malandro O pai tá na rua, o pai tá na lua, negócios, negócios, forgando Bonde do Zéu, whisky, o Edibu, debaixo do copo, malandro O pai tá na rua, o pai tá na lua, negócios, negócios, forgando Tá na lua O pai tá na rua, negócios, 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 negócios